Salve galera, sou o Xenalinho, vocalista da banda Salar Mimbo, passando por aqui para falar de uma banda muito especial Uma banda que a gente já dividiu tantas vezes o palco, uma banda que eu tenho muito carinho Uma banda que a gente pegou até um músico emprestado, que ficou bastante tempo com a gente tocando E passando por aqui para dar os parabéns de 18 anos para o King Bird Longa vida ao Pássaro Rei, essa banda fantástica, uma banda de uma qualidade internacional Espero que vocês sigam nesse caminho, que vocês continuem tendo muito sucesso Valeu galera Tchau